Eu sou pobre, pobre, pobre Mas sou rico, rico, rico Eu sou pobre mesmo, mas isso não significa que eu não invisto E aí galera da EconoIC, tudo certinho? Tá começando mais economismo, minutos mais rápidos pra você aprender sobre seu bolso E hoje, matar uma curiosidade, afinal onde será que eu invisto? Os juros tão caindo, a bolsa tá subindo, né? Onde será que eu tô investindo pra ficar rica? Eu sou rica! Olha, rica eu não sei, mas hoje eu vou abrir minha carteira e mostrar pra você que é possível investir sim com pouco dinheiro Tem muita opção aí no mercado, mas chega de enrolação, vamos lá, o papo que interessa Então vamos lá, do total do meu patrimônio, não vou falar em valores, mas em porcentuais Desse total do meu patrimônio, 79,5% tá em título público do Tesouro Direto Sim, eu sou uma investidora conservadora Tesouro Direto, né? Aquela plataforma que a gente já falou aí milhares de vezes Tá aqui em algum link E então desse total de 80% da minha carteira do Tesouro Mais ou menos 31% estão em títulos pós-fixados Ou Tesouro Selic Aqueles títulos que acompanham a variação da taxa básica de juros, a Selic E em que você não encorre, né? Em risco de perda Você pode sacar qualquer dia a partir do seu investimento Que o seu título sempre vai rendendo, né? Você não tem aquele risco de sacar em um mau momento e, sei lá, sacar menos do que você investiu Outros 24,5% do meu patrimônio estão em títulos pré-fixados Ou seja, aqueles papéis onde você já sabe quanto você vai ganhar no momento em que você compra o título E outros 24% estão em papéis de inflação Que te pagam um juro fixo mais a variação da inflação Todo fim de mês eu sento na minha cadeira Olha a minha carteira Eu tenho uma planilha, inclusive, separada só de investimentos E avalio, né? O que subiu mais, o que subiu menos Onde que eu vou investir Entre agosto e setembro, que foi a última virada de mês, né? Que eu peguei, outubro ainda não terminou O título que mais rendeu na minha carteira foi o título pré-fixado Justamente porque eu comprei esses papéis no momento em que o juro tava alto E agora ele tá baixinho, baixinho Mas segura o choro aí Porque apesar do Tesouro tá rendendo menos, né? Do que foi no passado, né? Afinal, os juros caíram Tem mais opção no mercado e eu vou falar pra vocês quais são Mas antes disso, né? Deixa eu explicar Então sim, né? Sou uma investidora conservadora e invisto boa parte do meu patrimônio em Tesouro Direto Por quê? Porque pagava bem e também porque eu queria ter uma boa parte do meu patrimônio líquido, né? Eu sei que, tudo bem, né? Tem fundo de renda fixa que é líquido e tal Mas com o patrimônio que eu tinha quando eu comecei a investir lá no meu estágio Eu não conseguia ter acesso a um bom fundo de investimento que cobrasse baixa taxa de administração Então eu optei sim por fazer boa parte do meu patrimônio no Tesouro Direto Os títulos pré-fixados, que foram os que mais renderam entre agosto e setembro Subiram 1,6% Mas a minha carteira do Tesouro Direto, né? Em média, subiu 1,04% Ou seja, um rendimento bem baixo Mas ainda acima da poupança, né? Bom, mas enfim, eu acho que esse rendimento, né? Óbvio, né? Tá mais baixo do que foi no passado Então eu resolvi diversificar um pouco mais Em opções um pouco mais arriscadas Mas antes de falar delas, eu vou falar um pouco mais sobre o meu patrimônio de renda fixa Por quê? Além do Tesouro, eu tenho algumas debêntures da Semig, né? Uma empresa de energia lá de Minas Gerais E o que é debênture? Nada mais é do que um título de renda fixa, só que de uma empresa No Tesouro Direto, quem vai te pagar o investimento lá no vencimento é o governo Na debênture é a empresa No meu caso, a Semig 4% do meu patrimônio tá nas debêntures da Semig E eu não fiz uma compra de uma vez Eu comprei um pouquinho em um mês, um pouquinho no outro E aí totalizou aí 4% Então, qual que é o risco da debênture, né? A empresa, afinal, né? Ter algum problema aí financeiro e não te pagar E, né? Venhamos e convenhamos A debênture, em geral, não tem um prazo tão curto, né? De meses Tem prazo de anos No meu caso, o vencimento é só em 2021 Então, né? Por ser um investimento um pouco mais longo Mais arriscado Não tem cobertura do FGC, do Banco Central Então, não é bom concentrar, né? Tanto do seu patrimônio nesse tipo de título Claro, a não ser que você seja, né? Um investidor que goste de assumir risco Além disso, a debênture tem um pequeno problema Que é liquidez Você não consegue sacar, né? Em geral, antes do vencimento Você tem que esperar até o vencimento Pra conseguir o seu dinheiro de volta Também tenho na minha carteira um CDB Do Banco Pan-Americano Consegui uma taxa de quase 18... É... 18... Quase 118% do CDI E esses títulos representam 3,5% da minha carteira Também não é um capital muito grande Por quê? Porque não é líquido, né? Você tem que também esperar até o vencimento Pra conseguir esse dinheiro de volta Então, eu não gosto de deixar boa parte da minha carteira Em coisas que não são líquidas Porque eu não sei o dia de amanhã, né? Eu tô pretendendo aí fazer algumas coisas nos próximos anos Então, eu preciso desse dinheiro Não posso deixar numa coisa totalmente engessada Mas beleza, é um bom CDB Tá pagando bem Então, vale a pena colocar uma parte, sim Da sua carteira em CDBs Além de CDB, além de defender, além de tesouro direto Eu tenho ainda na minha carteira COIs Que são certificados de operações estruturadas São certificados que acompanham aí a variação de algum indicador No meu caso, o meu COI tá atrelado à variação do dólar Seja pra cima ou pra baixo, né? Se o dólar subir ou se o dólar cair Eu ganho a variação do dólar Também não é muito da minha carteira Pode até soar repetitivo Mas é 3%, né? Só tá variando ali entre 3% e 4% Os COIs representam 3% do meu patrimônio E agora vamos aos fundos de risco No passado, eu já investi em algumas ações Diretamente via fundos, etc Só que eu não conseguia acompanhar o mercado Não tinha uma estratégia tão bem definida Da onde investir Então eu resolvi sair totalmente do mercado de ações Estudar, nananã E agora eu tô voltando Onde eu invisto? Vou colar aqui porque eu esqueci o fundo Peraí Eu invisto em um multimercado Da Azequest Chamado Azequest Total... Ih, meu Deus Total Return 5% da minha carteira tá nele E é um multimercado, né? Então ele pode investir em todo tipo de papel Em dólar, renda fixa, em ações Nesse caso aqui é um fundo que assume bastante risco E ele tem um limite ali de investir no teto 30% em renda fixa E eu também resolvi colocar 5% na minha carteira Em um fundo que é de ações, né? Ou seja, 100% praticamente do patrimônio alocado em ações E esse fundo é o BNP Paribas Action Chique, né? Por que eu resolvi colocar em fundo? Porque eu não tenho tempo pra acompanhar o mercado Eu acho que pra você fazer uma boa gestão Você tem que ali, né? Minimamente ter um acompanhamento semanal que seja Eu não tô com esse tempo atualmente Pretendo aí, num curto período de tempo Conseguir, né? Fazer um investimento mais ali ativo em ações Mas, enfim, não é o caso agora Fundos de investimento podem ser um bom investimento? Sim! Desde que você veja qual é a taxa de administração No caso desses dois fundos A taxa nem é tão baixa assim Que eu olhei O histórico do gestor Quando, por exemplo, a bolsa tava ruim Como é que o fundo se comportou? Olhei como era composta essa carteira Olhei, enfim As indicações, né? Desse gestor Olhei, fiz uma pesquisa aprofundada E sim, cheguei à conclusão que esses fundos são bons Isso significa que é o melhor fundo pra sua carteira? Não! Não! Isso significa que tudo que eu falei aqui serve pra você? Que você deve sair desse vídeo investindo na mesma coisa que eu invisto? Não! Não! Isso significa que você tem que diversificar em muitas coisas? Também não! Eu, particularmente, diversifico em seis investimentos, né? Pelo que eu contei aqui Mas não é pra todo mundo, né? Eu comecei com o Tesouro Direto Eu só tinha diversos títulos, diversos prazos dentro do Tesouro Direto Depois de um certo momento que eu comecei a sair de lá Então, assim, o que eu recomendo? Sempre comece por uma coisa de pouco risco Porque, afinal, você tá formando o seu primeiro colchão A sua primeira reserva de emergência Depois, você começa a diversificar em coisas que você vai passar a conhecer, né? Afinal, pra você diversificar, você tem que conhecer esse novo produto Mas é você que tá assistindo Onde você investe? Não esquece de dar um joinha nesse vídeo Dá um like Compartilhar esse vídeo com seus amigos Com seus inimigos Não, com seus inimigos não, né? Mas com toda a sua família E todos os seus amigos que você quer ver rico E não se esquece de se inscrever no canal Porque assim você não perde mais nenhum vídeo do EconoIC ou do Economize E compartilha o conhecimento Porque conhecimento é sempre uma saída